Cidade Pé-Quente de Cumbi, é aqui que o Caju Cap começa a entrega do segundo prêmio, um Renault Gui de zero quilômetro. O prêmio foi dividido, dois contemplados, e a gente vai conhecer o primeiro deles, vamos lá. E aí está o Antônio Carlos dos Santos, e ele disse que compra o Caju Cap toda semana. A gente compra, toda semana a gente compra, a menina caravana de glória ia passando, aí a minha esposa falou, eu acho que eu não vou comprar aqui o dinheiro que tem, o dinheiro do seu exame do coração, está até aqui, fui fazer hoje. Mas se elas baterem em minha porta, eu vou comprar, eu vou tirar e Deus vai ajudar e nós vamos colocar no lugar. E colocou mesmo, ganhamos no Caju Cap, graças a Deus, é bem-vindo. Aí ele falou que agora vai acabar de construir a sua casa com esse prêmio. Chegou uma hora boa, porque a gente está do outro lado da rua, estamos construindo nossa casinha e comprar uns móveis em ouro dentro de casa. Compre o Caju Cap, ajudar as pessoas do GAC. E o Antônio garantiu seu Caju Cap com a Caravana da Sorte, com a Fanny e a Anne, da Regional Glória. Faça igual o Caju Cap e adquira o seu Caju Cap conosco e venha ser o próximo Contemplada. Estamos com a Caravana da Sorte em Cumbi Feira Nova e com a Rota da Sorte em Montalé e Canidé. Caju Cap, salvando vidas e realizando sonhos. Em seguida, o Caju Cap foi ao encontro da dona Edivalda Maria Santos de Jesus de Aracaju. Estou muito feliz de pedir o meu prêmio com outra pessoa, porque Jesus abençoou eu e ele. Valeu, Caju Cap! Continue acreditando que você também vai ganhar. Ela garantiu com a promotora pé-quente, a Cíntia da Santa Glade, que faz parte da Regional Bugio. Estou muito feliz pelos ganhadores também, pela oportunidade de poder agradecer a todos vocês clientes, pela confiança e amizade. Desejo um Feliz Natal para todos vocês, para todos os vendedores. Parabéns, contemplados! Vocês adquiriram Caju Cap e contribuíram com as ações do GAC.